Se por acaso eu chorar, não é pra deixar de ar Só quero desabafar a dor de uma ilusão E quem dê tanta alegria, de quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora, isso depende da hora Quando se vai ir embora